Eu quero ver, deixar a teoria de lado e partir pra prática E o Marcelo tem feito isso muito bem É 5500, meu deputado é o Marcelo 5500, meu federal é o Marcelo É com ele que eu vou, é ele que eu quero Diga você também, meu federal é o Marcelo 5500, meu deputado é o Marcelo Foi a primeira vez na história nossa que nós tivemos o direito de um parlamentar, um amazonense Na vice-presidência da Câmara Nacional É 5500, meu deputado é o Marcelo Porque se eu pude ser o deputado que mais colocou recursos na saúde Se eu pude ser o deputado que mais colocou recursos na assistência social Se eu pude ser o deputado que mais distribuiu emendas pra capital e pro interior do estado É porque o povo do Amazônia me deu um voto de confiança E me permitiu ser deputado federal É o 5500 O Marcelo foi um deputado que detinou 9 milhões de meios para o Parí O Marcelo de Valdez Guerreiro O Marcelo de Valdez Guerreiro Diga você também, meu federal é o Marcelo 5500 O Marcelo de Valdez Guerreiro